Música Agora no Metrópolis vamos conhecer os bastidores da montagem de uma das óperas mais populares da história. Música Nesta versão ela está ambientada no mundo da alta costura. Música Senhoras e senhores, com vocês, Carmen de Bizet. Música Música Pablo, qual é a ideia dessa montagem, dessa versão de Carmen? Bom, é uma ideia que começou quando Jorge Tacla viu a minha coleção de Carmen do ano 2012, que apresentou no Teatro Colón de Buenos Aires. E a raiz de que viu essa coleção, que estava inspirada em Carmen, e disse, bom, temos que fazer uma ópera que gira ao redor do mundo da moda. Música 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 Mas aqui o trabalho é completamente diferente do trabalho que fizeste em 2012. Sim, bom, quando nos conhecemos com Jorge e ele teve essa ideia, para mim era um sonho, que pensei que não se ia cumprir. Música Como você e o Pablo Ramírez trabalharam juntos, como é que foi o processo para essa criação? Música Ora, eu indo para Buenos Aires, ele vindo aqui, muitos e-mails, muitas coisas, e ele está aqui há um mês e meio, assim, morando praticamente no Teatro Municipal, costurando com equipes fantásticas daqui, 24 horas por dia, porque são 400 figurinos. E foi maravilhoso o processo, porque ele trouxe todo o know-how do mundo do fashion e ao mesmo tempo essa coisa espanhola que se mantém. Música 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 Quantos figurinos são? São 400, ao redor de 470, mais ou menos. Música Muito trabalho. Música 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 Bueno, no teatro temos um equipe de alrededor de 20 pessoas trabalhando e há 10 talleres, 10 ateliores externos que estão trabalhando. Cris, me conta, como é que é o seu trabalho? Bem, o meu trabalho, basicamente, é figurino, montagem de figurino, e ajustes de figurino e balé, montagem de balé também. Música Música Esse desenho aqui, que é a roupa que está sendo feita aqui. Está sendo feita aqui. Então, quanto mais fiel ao desenho, mais ele se seja da gente. Música Música Mali e Giovanni já estão aqui caracterizados para ver ver seus personagens. Mali, qual é o seu personagem? Música Minha personagem é a Micaela. Eu sou o Dom José, o soldado que se apaixona perdidamente por Carmen, enfim, um dos personagens que move a história para esse final trágico. Música E em relação aos figurinos, o que vocês estão achando dos figurinos que foram feitos agora especialmente para essa versão de Carmen? O meu eu achei belíssimo, porque a Micaela é uma mulher forte, mas ela tem uma doçura e uma delicadeza que se expressa no figurino. São figurinos com muito cuidado, muito bonitos. Enfim, a gente como cantor se vê bem e estamos muito confortáveis. De uma certa maneira, a gente continua com a mesma essência, a mesma força e tragicidade e emoção dos personagens da história, só que muda a ambientação para um mundo um pouco mais próximo do nosso. É uma Carmen diferente, diferente de tudo que já foi feito. Música E como está sendo a experiência de trabalhar aqui em Brasil, Teatro Municipal? É uma experiência fabulosa, a verdade é que estou muito feliz, porque vejo um esforço enorme de todo o equipe, vejo muita paixão, sinto que estamos trabalhando com muito compromisso. É a minha primeira experiência trabalhando fora do meu país. Música Quer saber mais novidades? Então nos siga nas nossas redes sociais. Amanhã estamos de volta. Até lá! Informação, entretenimento e cultura, você está no lugar certo! Metrópolis Programa. Segue a gente para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu estou te esperando!